A população araguarina tem reclamado das situações das praças da cidade. Realmente um desleixo. Aqui é a Praça Getúlio Vargas. Nós estávamos aqui fazendo uma matéria e nós fomos acionados aqui, nós fomos abordados pela Zenaide, que tem essa observação também. Várias praças, Manel Bonito, Praça Getúlio Vargas. Aqui então, se você entrar no banheiro ali, você não consegue ficar de forma alguma, devido aí a tanta sujeira, pessoas que utilizam ali, mas também não tem nenhum tipo de cuidado. Zenaide, você fez essa observação e falou com a gente aqui, querendo fazer uma reclamação, pra melhorar a condição para o público, não é isso? Isso. Eu gostaria que o prefeito olhasse pelas praças da cidade, tá tudo nessa fase aqui, ó. Tudo sem manutenção, sem saneamento, sem nada. Então, eu gostaria que o prefeito olhasse pra nós essas praças aí. E as... Não é essa aqui, não. É essa, aquela lá perto da onde que é a antiga cadeia, eu reparei que tá tudo desleixado. Bancos quebrados. Bancos quebrados. O banheiro das praças também não tem condição, não. Lixo. Lixo, muito lixo. Essas lixeirinhas ali, ó, os vândalos vêm e tiram os lixos dali, fica tudo jogado aí. A gente vem e faz alguma movimentação aqui na praça, aí é filmado. Aí o povo começa a pichar a gente, porque pensa que é nós que estamos trazendo lixo pra praça. E infelizmente, como a senhora já disse, são todas as praças e cada uma pior do que a outra. Só já chegou a entrar no banheiro aqui dessa praça, Getúlio Vargas? Eu não entro em banheiro de praça mais. Não entro. Não dá mais pra entrar? Não tem jeito. O que falta? Falta a manutenção, a limpeza. Então, por parte das autoridades, como é que a senhora vê? Conservação. O prefeito tá a desejar. Falta compromisso das autoridades? Falta compromisso. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal